A matemática é tão louca que, às vezes, simplificar complica. Como assim, Paulo? Calma, calma, eu vou te explicar. Fica comigo até o final. Por exemplo, a fração 26 sobre 4. Quanto dá? Você consegue fazer? Calma. Se você simplificar essa fração, que é dividir por um mesmo número, ela fica assim, simplificando por 2. 13 sobre 2. Aí ficou fácil, realmente, né? Metade de 13, porque dividir por 2 é calcular a metade. É 6,5. Mas olha isso. Quanto é 7 sobre 25? Responde rápido aí. Ficou difícil, né? Mas se você desimplificar essa fração, que é o seguinte, ao invés de dividir, você vai multiplicar. Faz 7 vezes 4, 28. 25 vezes 4, 100. Fica muito mais fácil, porque 28 sobre 100, você sabe, é 0,28. Então, como eu falei, às vezes, desimplificar melhora, fica mais fácil. Tamo junto e abra seu coração para a matemática.